Olá amigos do Estúdio Fonte, nós estamos nessa nova série onde eu estou gravando vídeos especiais pra vocês, onde eu estou respondendo aí, né, várias perguntas, tirando várias dúvidas do pessoal, porque muitas vezes é difícil você responder por texto, né, e conseguir passar toda a informação que precisa, então, tô tendo a oportunidade de explicar isso direitinho pra vocês. Vamos ver? Chama a vinheta! Pra quem está chegando agora, esse já é o quarto vídeo dessa nova série, e eu queria deixar isso mais uma vez bem claro pra vocês. Aprenda a entender as coisas, pega, abre um pouquinho mais a visão, entenda e não decore, porque você decorando, se você precisar adaptar pra uma outra situação, você não sabe. E mais, pratique, se você não pratica, você não fica de frente ao desafio, aí você espera o dia que você realmente precisar pra tentar, aí não dá tempo, porque tá em cima da hora, você não consegue, você desanima, aí eu não sei nada mesmo e pronto, não façam isso. Tá bom? Dado o recadinho, vamos seguir então. O título, né, definitivamente, eu uso a XR18 lá no palco, aqui na House Mix, né, é porque, sinceramente, é uma das últimas vezes que eu vou tratar desse assunto, e eu vou pedir, inclusive, pro Manuel, né, que é o autor dessa pergunta, não levais como bronca, tá bom, Manuel? Obrigado pela pergunta, foi uma inspiração pra gente fazer esse vídeo aqui, tá? A gente não tá dando bronca, não, mas quando eu falo definitivamente é porque, assim, eu já passei pra vocês, de uma maneira mais solta em outros vídeos, motivos pra ela estar lá ou estar aqui, tá? Mas sempre fica uma dúvida do pessoal, então hoje eu vou passar, assim, dois panoramas extremos pra você. Se tá aqui, você tem isso, isso, isso e perde isso, isso, isso. Se tá aqui, você tem essas vantagens e essas desvantagens. Escolha. Você vai precisar escolher, não dá pra ficar em cima do muro aí. Ou tá no palco ou tá na House Mix, beleza? Vamos começar do clássico. Você tem um setor do áudio que é a fonte do áudio. Tá lá no palco. Microfones, instrumentos, tá tudo lá. Eu tenho o segundo setor do áudio que vai receber tudo que vem do primeiro setor. Eu vou tratar tudo isso, vou mixar, vou misturar, vou juntar, tá ok? E tudo isso deve acontecer aqui na chamada House Mix, na casinha de mixagem aqui. Pra que todos os sinais cheguem lá de cima e venham pra minha mesa, que antes era uma mesa analógica, o que que eu fiz? Olha, vídeo passado, preparei os sinais dos instrumentos com direct box, trouxe tudo pelo multicabo. Aí eu tenho uma terceira etapa do som que eu já falei pra vocês, que é a difusão. Vou pegar tudo que foi endereçado pro público, processar e jogar nos PAs, nas caixas do público. Vou pegar tudo que foi destinado aos retornos dos músicos, vou processar isso aí e vou jogar pro retorno. Seja retorno de piso, seja fone, ok? Então vocês já sabem dessa conversa e dessas três áreas. Aí vem a questão, como esse é o cenário mais comum, eu vou inserir a XR18 nesse cenário. Vou tirar todos os cabos da minha mesa analógica, de entrada e de saída. Jogar minha mesa analógica pro depósito. Colocar a XR18 em cima da mesa. Plugar todas as vias que o multicabo tá trazendo de entrada, de sinais. Plugar todas as vias que vão voltar pelo multicabo pra ser processada, amplificada e jogada ali pras caixas. Tá ok? E acabou. Aqui na House Mix eu troquei a mesa analógica pela XR18. Pronto. Todo o resto do cenário não mudou. Manteve a mesma coisa. A diferença é que a XR18 é digital. É pequenininha. Não tá ocupando aquele baita espaço aqui da minha mesa analógica. Ela tá aqui no cantinho, às vezes até embaixo da mesa num suporte aqui. Beleza. E agora eu tenho ou uma X-Touch, que você já conhece lá dos primeiros vídeos, né? Que é aquela superfície tátil que eu controlo a XR18. Ou ainda eu tenho o computador aberto aqui com a minha interface que vocês sempre veem aí na tela. Tá bom? Acabou, gente. Esse é o cenário mais comum. Vantagens e desvantagens nesse primeiro cenário, nessa primeira opção. Se você já tinha tudo montado, você não vai ter desvantagem nenhuma. Você não vai precisar comprar mais nada. Você não vai precisar trocar nada. Você simplesmente trocou uma mesa pela outra. Pronto. Acabou. Não teve perda nesse processo, tá? Coisas do tipo... Ah, na House Mix, Olavo, fica um computador, fica um player, onde eu coloco um CD de fundo pra rodar, um playback, né? O mesmo vídeo que eu mando lá pra cima do projetor, o áudio dele já tá do ladinho da mesa aqui. Eu aproveito isso pra injetar na mesa. Beleza. Já não era assim na mesa analógica? Já não tava na House Mix tudo do lado da sua mesa analógica? Ótimo. Se você tirou a mesa analógica, pois a XR18 continua tudo do lado. Vocês estão vendo que não mudou nada? Não teve perda nenhuma? Tá tudo certo? Se você vai montar o seu sistema agora, né? Então, isso que eu falei, você já tinha tudo pronto. Só trocou a mesa. Agora, se você vai montar tudo agora, aí eu tenho desvantagens de custo. Porque se eu não tenho nada, vou comprar agora todo o meu sistema e quero deixar a XR18 aqui na House Mix, por que eu vou ter desvantagem de custo? Porque eu vou ter que comprar o multicabo, que eu não tinha, pra usar esse modelo padrão de trazer tudo pra House Mix, jogar na mesa aqui e tal. Eu tenho que comprar o multicabo. Sendo que se a mesa estivesse lá em cima, eu ia espetar tudo direto nela. Eu tenho que comprar as Direct Box, porque eu tenho que preparar o sinal dos instrumentos pra jogar no multicabo pra vir na mesa. Sendo que, se a mesa estiver lá no palco, eu não preciso de Direct Box. Vocês já viram nos vídeos anteriores, a gente já falou muito desse assunto. Vou espetar tudo direto, inclusive usando as entradas Hi-Z 1 e 2. Então, vocês entenderam? Se é um projeto novo, a desvantagem dela estar aqui é que eu estou dando custo com o multicabo, que não é barato. Cada Direct Box é R$300, R$400. A própria área de trabalho minha aqui, de repente, vai ficar... Eu não consigo deixar ela tão clean, tão limpa, né? Porque vai ter toda aquela medusa, todos aqueles conectores do multicabo chegando, a XR18 em cima da mesa, tudo aqui. Se ela já está tudo lá, o que eu vou ter em cima da mesa? Limpinha aqui, bonitinho. Só um computador, talvez até um tablet ou até mesmo uma X-Touch, mas ligado com um cabinho de rede lá em cima, né? Com a mesa limpa, controlando a minha XR18. Mantendo esse cenário de deixar a mesa aqui na House Mix, você vai ter vantagens que é justamente de poder aproveitar, por exemplo, a conexão USB. Aí ela vai estar do lado do computador. Você vai poder usar o USB para gravar os seus eventos, para pegar parte do áudio para fazer uma difusão, né? Para mandar pela internet, fazer um streaming aí e tudo mais. Você vai ter a vantagem de aquela mídia que você ia rodar, né? Aquele vídeo para um treinamento, uma música, um playback, alguma coisa. Você pode rodar do computador direto na sua XR18, inclusive digital, via USB, tá? Você terá essas vantagens de ter a XR18 aqui na House Mix. Então, basicamente, né? Você ter a vantagem de estar com USB aqui pertinho, tá bom? Bom, Olavo, entendi. Então, projeto novo, comprei a XR18. Eu vou deixar ela lá no palco. Já põe ela no mesmo rack, onde estão os amplificadores e tudo mais lá, né? Ligo. Meu palco não tem mais do que 7, 8 metros. Ligo os cabos dos microfones, os instrumentos direto na entrada dela. Beleza, fechou. Ah, Olavo, só que o computador ficou aqui na House Mix. Eu preciso comandar ela. Pode ser por Wi-Fi? Pode. Põe um roteador bom, confiável, potente, com sinal estável, né? De preferência que não misture com internet, com outras funcionalidades aí. Pronto. Você não precisa nem de cabo, né? Vai ter esse Wi-Fi. Vai poder usar esse mesmo Wi-Fi para todo mundo abrir no celular, né? O controle também dos seus retornos e tudo mais. Tá ok? Beleza. Ah, Olavo, eu quero uma garantia a mais. Joga um cabinho de rede. Então, essas são as vantagens de você deixar a XR18 lá em cima. Mas tem as desvantagens? Tem, como nós falamos, né? Você vai estar longe do USB dela. Para você mandar o áudio por USB lá para frente na XR18, você vai ter 20 metros aí de distância do USB. Não é funcional. Você não vai conseguir usar o USB nessa distância. Daqui a pouco eu vou passar para você um detalhezinho no final que eu não vou falar agora. Você vai entender, né? Então, puxa, eu não vou poder mandar áudio do computador para a XR18. Se você precisar gravar os ensaios, fazer uma transmissão ao vivo, né? Tudo isso, de novo, você está longe do USB, você vai perder esses recursos. Tem como você contornar isso? Tem, tá? Você pode deixar lá em cima mesmo, no próprio rack, um computador só para isso, tá? Onde esse computador está do lado da USB da XR18. É nele que você vai rodar playback. É nele que você vai fazer gravações e tudo mais. E você pode ter num computador, inclusive, mais antigo. Um computador muito mais simples aqui. Não só para abrir aqui na House Mix. Não só para abrir, né? A interface de controle da mesa. Como também para acessar remotamente aquele computador, né? E como se você estivesse lá naquele computador, você controlar. Inclusive, aquele computador não precisa ter teclado, mouse e monitor, nada. É só o computador. Você ligou, ele já inicializa o sistema. Quando você sentar aqui, você se conecta remotamente àquele computador. Ele, sim, é um computador bom, legal. E você faz esse processo. Pô, Olavo, mas mais de um computador são casos e casos, né? Olavo, não dá para resolver realmente essa questão da USB? Não dá para eu ter uma extensão USB de 20 metros para mandar para lá? Daí seria perfeito. Tem, tá? Mas não serve. Eu já falei isso para vocês em outros vídeos. Não serve extensãozinha de 20, 30, 100 reais. E isso só serve para USB 1.1. É só para estender USB para teclado, para mouse. Uma webcam, se você quiser usar uma extensão dessa, vai travar. Não vai funcionar. A taxa de transferência para eu mandar 18 canais e receber 18 canais no USB da XR18, eu preciso de USB estável, pelo menos USB 2.0. E essas extensõezinhas não resolvem isso. Não adianta, cara. Aí existem soluções avançadas de TI, né? De tecnologia de informação, o pessoal da informática usa, tá? Que você consegue converter a USB para fibra, depois você pega a fibra, converte para USB de novo. E aí você pode pôr em quilômetros se você quiser. Mas é uma solução que é mais cara do que a própria XR18. Então não vale a pena. Então eu vou fechar para você. Você tira a sua mesa analógica, põe o seu digital, fim de papo. Continua com ela aqui na House Mix, na mesa, do lado do seu computador. Acabou e já era. Quero limpar a minha área. Estou pronta a dar um passo a mais aí nessa tecnologia também. Gostei dessa ideia de ter um computador lá e eu controlando ele aqui e tal. Estou aberto para novidades, tá? Porque muitas vezes o pessoal tem medo disso, que o pessoal tem medo de sair do tradicional. Então vou colocar a XR18 lá, beleza? Beleza. Só que você vai ter essa questão do USB que você vai ter que resolver de outra maneira. Ou você de repente não usa. Não, eu não mando música para a XR18. Eu só mixo a banda mesmo, né? Não estou gravando, não estou mandando stream nem nada, tá? Se eu for fazer isso, vou fazer isso mesmo. Vou colocar um computador lá em cima, controlar ele remotamente aqui. Acabou. Então são esses dois cenários. Ah, e lembrando, embora a pergunta do Manuel tenha sido tema para esse vídeo, o núcleo da pergunta do Manuel é o seguinte. Eu sei que eu uso essa interface de controle da XR18, né? Através da rede, ou por Wi-Fi, ou por cabo de rede. Mas através desse mesmo sistema aí, eu não consigo fazer também o monitoramento de áudio da XR18, né? O áudio não vem também para o meu computador? Não. Não vem pela rede, não vem pela Wi-Fi, tá? Não é intrínseco, não é próprio da XR18. Esse sinal de áudio caminhar junto aqui. No futuro, eu vou estar mostrando para vocês, inclusive, uma solução de monitoramento Wi-Fi que está aí no mercado, tá? Que vai servir não só para você também ter uma alternativa e baratear os custos aí para fazer monitoramento para o pessoal, tá? E daí, Manuel, você pode usar, inclusive, esse mesmo software de monitoramento para trazer via rede esse áudio lá da XR18 para você também ter um monitoramento aqui e não depender da USB, tá? Mas, inclusive, você vai ter que ter esse computador lá em cima fazendo, entre outras funções, ele vai preparar esse áudio para o Wi-Fi também. Tá bom, Manuel? Escolham. Ou é aqui, ou é lá. O mixer digital já tem tanta vantagem do negócio, a gente quer tirar mais caldo ainda, né? Se você estivesse falando de uma X32, que ela é preparada para um áudio maior, né? Para um evento maior, para um processo maior, você teria outras alternativas, né? Como você mandar e receber áudio digital, em vez de usar um multicabo convencional, existe multicabo digital, mas daí você vai comprar um módulo que fica lá em cima, que é caro. Aí eu vou falar isso para vocês, eu falo assim, pô, mas daí é mais caro que a XR18. É, gente, mas... Pessoal, custo-benefício. O que a XR18 proporciona para a gente, como um mixer pequeno, compacto, meu, mais do que paga o custo dela. Não estou ganhando nada da Bellinger, nem da Midas, né? Que faz a MR18, que são da mesma empresa ali, né? É, do mesmo grupo. Mas, cara, está aí, são os fatos. 60 aulas que vocês fizeram comigo e não é possível que vocês conseguiram ver desvantagens e ainda estão querendo um pouquinho mais de caldo da XR18, tá? E pior que eu vou falar para vocês, ou melhor, né? Ainda existem muitos truques e macetes, tá? Que a gente pode tirar dela, mas são truques e macetes específicos e só o pessoal que está afim mesmo de aprender, o pessoal que quer ir para um nível hard mesmo, que vai ter acesso aí a esses truques e macetes, porque eu vou disponibilizar um curso para vocês também, junto com esse curso de eletrônica, que vai mostrar sinais e cabos, né? Por um preço super legal, você vai ter cada dica matadora ali, inclusive envolvendo processamento de efeito externo a XR18. Vocês vão gostar, tá bom? Fique ligadinho. Falei demais. Gente, até o próximo vídeo. Grande abraço. Fique com Deus.